Ai, vamos limpar esse tapete aqui mesmo, viu? Porque não vou ficar descendo, não. Aqui tá bom. Nossa, hein? Ficou toda chapiscada, hein? Que isso, Val? Foi bom que tampou o chifre. Tava aparecendo muito o seu chifre, velho, vai. Deixa eu... Tá muito engraçado pra ser um coco, viu? Vou limpar aqui, eu quero mesmo. Val, tu é uma figura sensacional. Muito bom, muito bom. Caso é minha, eu faço a hora que eu quiser, tá? Olha, vem aqui. Gosto que cai o seu ali, ó. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.